Aí ele me pergunta se eu tinha disponibilidade de dinheiro, que ele pudesse ter algum recurso disponível para comprar algum voto ali favorável ao impeachment da Dilma. E eu falei que ele podia contar com até um milhão de reais. Ele disse que tinha pago para o Aníbal Gomes 200 mil reais. Para o Aníbal Gomes votar favorável ao impeachment da Dilma. O Aníbal Gomes não veio no dia da votação. Faltou. E isso aí era a mesma coisa que votar a favor da Dilma. Depois de uma semana de aprovado o impeachment, eu comecei a enviar dinheiro. Assim como eu tenho certeza que parte do dinheiro que era repassado com o Eduardo Cunha, capitaneava em todos os esquemas que ele tinha, dava um percentual também para o Michel Temer. Como tudo que chegava no Eduardo e o Eduardo redistribuía, ele funcionava como se fosse um banco de corrupção de políticos. Ou seja, todo mundo que precisava de recursos pedia para ele e ele cedia os recursos e em troca mandava no mandato do cara. Era assim que funcionava. Em 2014, o Geddel me ligou e me informou que tinha um dinheiro que ele precisava retirar em São Paulo, o oriundo da Odebrecht e que precisava que esse dinheiro fosse levado para Salvador. Aí ele falou, você conhece José Yunis? Falei, conheço de nome. Aí ele pegou e solicitou que a secretária entregasse uma caixa para ele. Nessa caixa tinha um milhão de reais, que era o valor que o Geddel tinha solicitado que eu fosse retirá-la com ele. O José Yunis sabia que existia dinheiro na caixa? Lógico. Se você achar que o Eduardo Cunha não vai aguentar, se achar que a vaca vai para o brejo e que isso aí vai poder afetar ou você ou a mim, é claro que ia me afetar primeiro do que a ele, porque eu era mais ligado ao Eduardo Cunha do que ele. Vamos deixar acertado que você sai na frente e faz a delação premiada a você, me protegendo. E também ele tinha a preocupação que eu e o Eduardo Cunha pudéssemos se juntar para fazer uma delação contra ele, entendeu? Ele nunca deixou transparecer isso, mas eu sabia, eu via que ele tinha essa preocupação, porque ele é um personagem que durante todos os processos da Lava Jato, todo mundo falava, pô, essa operação tangencia e não pega ele, tangencia e não pega ele, tangencia e não pega ele. Então ninguém entendia por que a operação não chegava até pegar ele. Mudaria porque eu não achava justo o cara ter combinado comigo, que sempre eu rei com ele tudo que eu combinei, sempre o que eu tratei com ele foi feito, sempre o que eu falei para ele eu cumpri, eu não achava justo que ele pudesse tomar um tipo de atitude como a que ele tomou. Então isso aí, menos gravosa do que a que ele tomou, porque seria só a interrupção do pagamento, que na verdade, além de interromper o pagamento e ficar me devendo, ele ainda pôs a minha irmã no problema que não tinha nada a ver com o problema, mas isso aí certamente me acirraria meus ânimos. Uau!